Depois dá-se que cuidar! Abre! Sempre você está ali E sempre lute de sentir Mas não dá sobre como procurar Mas o remoto Você chegou sem avisar E sempre só vir E sempre só vir E sempre um bom dia Aleluia! 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe, aleluia, 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 aleluia. Eu vejo o céu, eu vejo o ar, eu vejo a noite no ar, eu vejo como é grande seu amor, eu vejo o dia amanhecer, eu quero tanto agradecer, eu por isso que me amamos, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Obrigado.